Fala galera, beleza? Sou o Iakazek, tô aqui pra trazer mais um vídeo no canal. Bom, não tem nada pra fazer hoje. Quer dizer, mais tarde se eu encontrar algo pra poder gravar, talvez eu poste o vídeo. É sério, vocês têm que deixar no comentário o que eu posso fazer, mas, o que eu ia falar? Tô aqui em jardim na casa da minha tia, meu Deus, tem uns 10 gatos aqui, eu vou apresentar todos eles. Achei um. Achei outro. Achei outro, ele foge, fugiu. Nossa, são eles, gatos da minha tia, velho. Olha aí a casinha deles, velho. Eu acho, eu nunca mais vou achar esses gatos. Ali a Marika é a cabela. A Marika é a cabela. Mano, subiu tudo. Vem, não sei mais o que eu posso fazer. Galera, todos sumiram. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mas, se eu, né, encontrar algo pra poder gravar, eu gravo pra vocês. Então, essa foi essa. Tchau!